Estamos aqui hoje, aqui é o disco da Jenny Mosello, Sketches, muito boa, a jazista daqui de Curitiba, tá lá no X Factor, vamos torcer por ela, o cara merece. Livro de hoje, Como se estivéssemos em palimpsesto de putas, da Elvira Vinha. Bom esse livro, né, esse nome, Como se estivéssemos em palimpsesto de putas. Esse livro podia se chamar também Como o Homem é Bobo, porque é isso que esse livro tá dizendo, Como o Homem é Bobo, essa é toda a moral do livro. Esse livro aqui eu ganhei da minha querida leitora Isabel Gitz, da lista da Amazon. A lista da Amazon funciona assim, eu deixo uma lista pública lá com os livros que eu quero, as pessoas vão lá, compram, chegam aqui em casa, você pode escrever um bilhetinho, eu colo ele aqui, ó, aqui atrás, pra eu lembrar, sempre que esse livro vai estar na minha estante, eu sempre vou lembrar de vocês, aí eu peço loas, né, as pessoas que me deram livros. Então, pô, muito obrigado, Isabel, cara, muito querido da sua parte. Comprar esse livro aqui pra mim. Queria muito já ler ele, né, ele foi lançado esse ano ainda, é um livro novo, e é um romance de Viravínia, e o romance de Viravínia tem o selo de qualidade de Viravínia, né, Viravínia é demais, né, nada a dizer, não deu pra fazer em matéria de história de amor, enfim, né, todos esses aí. Mas vamos falar então sobre esse livro, que se chama Como se estivéssemos em palimpsesto de putas, mas também poderia se chamar Como o Homem é Bobo. É, o Homem é Bobo. Então, na verdade, a história é a seguinte, é uma mulher que não tem nome, que é a narradora da história, que é uma designer, que tá procurando emprego, divide o apartamento aí com a prostituta, no Rio de Janeiro. E aí, por outro lado, tem um cara chamado João, que é um cara que foi contratado pra informatizar uma editora aí, meio falida, não sei das quantas, que acha que a mulher aí, né, a narradora, ela é muito mais pra frentex do que ela realmente é por ela morar com uma puta, e aí fica narrando histórias das vezes que ele ficou lá pegando putas, assim. Ele fica contando isso pra mulher, como se a mulher quiser saber disso, como se fosse maneiro, né. Então, na verdade, é isso aí que o livro tá falando, assim, né, como o Homem acha que é maneiro os papos dele, né, os papos que, na verdade, não são, né, cara. O cara, a narradora meio que dá a entender que ela é meio feinha, assim, que ela é meio invisível pros homens, no que tange, no que exige o sexual, assim, e daí o Homem, quando vê a menina feinha, faz o quê? Trata como um amigo confidente, assim, né, de contar as paradas, no afã de que ela vai se identificar ou vai achar muito maneiro, assim. O cara acha que ele é ofadão porque ele pega putas, assim, né. E esse ano que ele é casado, ele é casado com uma mulher chamada Lola, na verdade, quando começa a história, ele já é separado, e ela vai remontando a história da Lola, a narradora vai remontando a história da Lola por meio das histórias do João, né. Então, o cara, ele trabalhava na Xerox, né, e aí ele viajava pra dar curso, não sei o quê, ele ia pra São Paulo, não sei o quê, e aí, depois que ele ia numa viagem de negócio, ele ia lá e pegava uma puta, né. De novo, o tema da traição da Elvira Vini também é muito característico, né. O romance dela, Nada a Dizer, que foi o primeiro livro que eu li dela, é um livro sobre uma mulher, é um livro de uma traição contada do ponto de vista de uma mulher traída, né. Então, é uma coisa que laça bem essa coisa. E a Elvira Vini também é dona de uma escrita que eu chamaria experimental, mas que é muito, muito boa, assim, ela tem um domínio de construções, frasais, frases curtas, palavras que querem dizer coisas, significados que se acumulam, ela tem todo um léxico de palavras que ela vai repetindo ao longo do livro, certas expressões, certas palavras, certas construções, que acabam fazendo parte de todo esse universo léxico do livro, que cria uma atmosfera de unicidade, assim, na prosa dela, né. Achei demais, assim. E ela tá achando lá que o cara lá é o fodão pra caralho, mas ainda, de uma maneira geral, isso acaba exercendo uma certa influência, um certo fascínio nela, assim, tanto é que ela começa a narrar essa história, né. Então, isso não é de todo desinteressante pra ela, já que ela tá se propondo a falar disso, né. E daí, paralelo a isso, tem a história dela, antes dela conhecer o João, né. O livro, ele faz alguns... ele fecha alguns arcos narrativos, abre outros, faz algumas... faz alguns saltos, né, enfim. Trata de passado, trata de possibilidades, né, enfim. E aí ela compõe aí bem um cenário literário que você só consegue desvendar por completo com uma leitura bem atenciosa e bem criteriosa do livro dela, né. Eu, particularmente, gostei muito, assim, né. E, assim, no final de tudo, né, é um livro, né, enfim, se a gente pode dizer assim, é um livro feminista, né, no sentido de... de mostrar uma certa... um certo mundo masculino construído pros homens, assim, do qual os homens desfrutam. E as mulheres, na grande maioria das vezes, padecem com algumas coisas. A questão da prostituição, principalmente, né. Tem uma parte aqui que eu achei muito, muito boa. Deixa eu ver se eu acho o que eu queria ler pra vocês. Então, ela fala assim, o tema do poder. O tema do poder entre prostituta e cliente é o que menos emplaca nas nossas conversas de escritório. Minha culpa. Quando o tema ensaiou de estender, cortei. Pra mim, vender a buceta ou o bíceps é exatamente a mesma coisa. Faz parte do que eu tento ser na época. Brava pra caralho. Tinha ouvido a frase e repetia sem pensar muito. A dureza da frase e seu impacto, servindo pra que não tivesse que pensar na frase. Funcionava. Pra mim e pra quem escutava. Digo a frase. João se interrompe e fica lá, a boca meia aberta. Depois vou parar de repetir a frase. Começo a achar que ela não é assim tão boa. Mas naquele dia ainda digo. João se interrompe não pelo mesmo motivo pelo qual vou parar de dizer a frase. Pra mim, comparar a buceta com o bíceps tem a vantagem de obliterar minha fragilidade. Passo a ter um bíceps instantâneo. Pra ele, a comparação produz um efeito contrário. Aponta sua fragilidade. Porque uma coisa é ele discorrer a partir de sua posição de macho sobre um eventual poder feminino. Ele, bem firme, discorrendo paternalisticamente sobre a possibilidade do poder de uma prostituta. É, pois elas têm algo que é desejado e pago pelo homem. É isso ele dizendo. O olhar vago, o que é quase sinônimo de inteligente, é a expressão paternalista. Outra coisa bem diferente é ele se ver igual a prostituta. Ele é a venda. Ou o seu bíceps buceta. Nunca mais volta ao assunto. Não sei se com o Lolo ele volta. Lolo é a meia esposa dele, né? Se tiver tentado com ela o que tentou comigo, é possível que incorpore minha comparação bíceps buceta na sua lenga-lenga. Deve ter sido engraçado. Ele atuando uma suposta igualdade que jamais sentiu. Ele trata bem dessas coisas. E a Elvira Vini, uma coisa que é muito característica da literatura dela, que a Elvira Vini, ela se debruça muito sobre as intenções, sobre as palavras ditas, sobre o gesto. Então, coisas como essas que aconteceram, acontecem muito ao longo do livro. O cara diz uma coisa, ela se propõe a refletir. E ela é muito boa nisso, assim. Porque deve dar um medo, assim, né? A gente acha que você fala com a mulher, assim. Acho que ela já meio que saca todos os seus poses, assim, pelo que você está falando com ela. Deve ser foda. Uma vez eu fui numa palestra dela, era ela e mais uma pessoa, assim. Eu cheguei meio atrasado na palestra, assim. Assim que eu botei o pé dentro do auditório, ela estava falando com o mediador, assim. Porra, cara, como você é idiota. Que pergunta burra essa sua, hein? Porra, não sei o que. Eu falei, caraca, o que está rolando aqui? Eu viro a Vini sinistra. Brava pra caralho também. É isso aí. Enfim, achei maneiro. Gosto muito da Vila Vini. Já leram a Vila Vini? Já leram como se estivéssemos em Palimpsias de Putas? Se leram, vamos conversar sobre a Vila Vini. Dá um joinha, dá um like. Assina o canal, né? Enfim. Se quiserem me dar mais vídeos presentes da lista Amazon, estou aceitando também. O link está sempre aí embaixo nos vídeos. E é isso aí. Então, beleza, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.